Esta terça-feira, o líder do MPD percorreu os três municípios de Santo Antão, onde reiterou a promessa de construir o Aeroporto Internacional da Ilha, entre outros compromissos. Ulisses Correia e Silva considera ter feito boa plantação em Santo Antão, por isso merece fazer a colheita através de um novo mandato. A reportagem com Maria da Luz Neves e Jorge Aflino. Ulisses Correia e Silva chegou a Santo Antão neste barquinho de pesca, porque quando o avião aterrou em São Vicente, o barco de passageiros já tinha atravessado o canal. No Porto Novo, porta de entrada a Santo Antão, recebeu as boas-vindas ainda no mar e mais tarde em terra firme. Depois percorreu a cidade através desta carreata, passando a mensagem de ter governado num contexto difícil e por isso não conseguiu concretizar tudo o que tinha prometido. De seguida foi até Paú com as seguidas promessas. O próximo mandato vai ser um mandato importante para Santo Antão. Se vai concretizado o aeroporto, se vai concretizado a expansão e a modernização do porto, com o porto de pesca, se vai concretizado o ensino superior na Santo Antão, se vai reforçar o investimento na água, mobilização de água para a agricultura. Não tem muito mais investimentos na pesca, apoio a pescadores, pesca artesanal, pesca semi-industrial, arrastadores. Mais tarde foi até o Conselho da Ribeira Grande de Santo Antão prometer também a continuação da boa parceria com todos os autarcas santantonenses para que juntos, poder central e local, seja possível executar mais obras que beneficiem a população. Santo Antão tem três bons presidentes cámaras, por isso que não trabalha bem. Requalificação de bairros, de localidades, reabilitação de casas de pessoas mais pobres, desencravamento de localidades que tem ainda tchau por fazer e faz com que não avance ainda mais. Próximo mandato também tem um campo de futebol municipal elevado ali na Ribeira Grande. Ele é na zona de Tarafogos, a estar já identificado. Esta quarta-feira, o líder do MPD estará em São Vicente.